Pois é rapaziada, o fim chega para todos. Eu pensei muito tempo antes de tomar essa decisão, mas infelizmente o canal não vai mais continuar. Eu sou muito grato por todo o apoio que eu tenho recebido até o momento, mas infelizmente devido a questões pessoais e também devido ao pouco tempo livre que eu tenho na minha nova rotina, não é mais possível dar continuidade aos vídeos. E eu espero que vocês entendam. Foi muito bom fazer parte de tudo isso e poder construir tantas coisas boas com vocês, e eu jamais me esquecerei de todo esse carinho que eu recebi. Eu sei que muitos de vocês devem estar frustrados agora, principalmente aqueles que doaram para a nossa vaquinha para comprar um Playstation 4 e fazer vídeos de Bloodborne, mas eu só peço para que respeitem a minha decisão. Isso não é um fim definitivo, talvez algum dia eu volte de fato a fazer os vídeos, mas no momento essa opção está completamente fora de cogitação. Inclusive no momento em que esse vídeo está sendo postado, a vaquinha já não se encontra mais disponível para doação. E eu também estarei desativando a função de seja membro aqui do canal. No momento eu pretendo focar 100% no meu novo trabalho como CLT, eu espero não receber comentários me julgando, me ofendendo ou coisas do tipo. E para aqueles que se perguntam o que foi que eu fiz com o dinheiro da vaquinha, eu só gostaria de dizer que estou muito feliz com baseado... O que eu fiz com o dinheiro da vida? Legenda Adriana Zanotto Pois é, Deus Vult voltou. E junto com ele também volta a minha vontade de largar tudo na minha vida e me dedicar somente a esse canal bosta. O único problema é que eu ia passar fome e ia morrer. Mas no geral é bom estar de volta. Foi muito bom eu ter tirado esse tempo pra mim, ter tirado esse tempo pra arrumar um emprego e começar a trabalhar. E decidir o que eu ia querer pra minha vida. E caso vocês não saibam, eu sou apenas um jovem de 18 anos, então você aí que fica na DM me cobrando o vídeo. Quero que você vá tomar no centro do olho. Bom, eu queria explicar um pouco melhor sobre como é que vai ficar o canal agora, mas eu vou deixar pro final, então é isso aí. Fiquem agora com o terceiro e último capítulo da saga de Deus Vult. Bom, caso vocês não se lembrem, no último episódio nós derrotamos a vagabunda da Sister Freed. E agora finalmente podemos prosseguir para Ringed City, a terceira e última DLC de Dark Souls 3. E é aqui que a gente começa com medo ruim. Isso porque a Ringed City é considerada por muitos como a DLC mais difícil de Dark Souls 3 e na minha humilde opinião é a mais difícil da From Software. O tanto que os caras vacalhou nessa porra não tá escrito. Se você achava que o jogo base já era difícil, mano... Já começa que quando você pisa o pé na DLC e dá alguns passos pra frente, já tem um monte de anjo filho da puta te tacando magia. E além de darem um dano considerável, ainda ficam segundos caindo na tua cabeça. Como se fossem verdadeiros perdigotos de mijo. O pior de tudo é que o único jeito que você tem de matar essas desgraças é encontrando esses bichos morféticos que invocam eles. Que eu não matei, tá? Eu não matei ninguém. Porque... eu não sei. Mas se você vê, mata, porque senão você não consegue explorar a área direito. Hashtag rebala de ladinho pros crianças. Ah, e um fato curioso pra você que não sabe é que essa primeira área da Ringed City é na verdade uma versão destruída do pico terroso do Dark Souls 2. Que é uma área muito bosta, por sinal. Mas sim, é exatamente o mesmo pico terroso do Dark Souls 2. Eu acho interessante como o Dark Souls 3 retoma muitas coisas dos jogos anteriores, mesmo que seja um puta fã-series. Mas o jeito como eles fizeram isso na Ringed City até que ficou bem legal. Não só pelo pico terroso, mas também porque nessa DLC a gente retoma todas as brisas à torta do Gwyn. Isso não tem nada a ver com a gameplay, mas eu gosto de falar de lore nos meus vídeos, porra foda. Mas enfim, acabei falando demais, mas agora é a hora da gente enfrentar o nosso primeiro grande desafio da DLC. O boss a seguir pode ser o maior pesadelo para qualquer cristão romano, católico, apostólico, ortodoxo, igual Deus. Isso mesmo, estou falando deles, um casal homossexual de demônios. Duas criaturas satânicas em conjunto lutando contra um cristão. Quem será que vai vencer essa luta? Digite nos comentários. Mas enfim, pra enfrentar essas duas criaturas a gente se joga aqui nesse precipício do inferno. E os dois mentecaptos já acordam puto pra querer te engolir. Bom, como esse é o primeiro boss da DLC, eu não sabia ao certo como é que ia ser o andamento dessa luta. É, mano, já estava forte pra caralho, já tinha matado a Sister Freed, já estava com a minha massa imbuída com um raio no mais 10. Os Demon Princes não devem ser tão difíceis assim, não é? Vídeos do Carlinhos dando a bunda e chupando homens. Eu morri com literalmente dois ataques. Tenho AIDS, HIV e TENÇÃO! TENÇÃO! Olá, irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição. Aqui quem fala é o Padre Marcelão Horst, mas você também pode me chamar pelo nome de Memphis de Paz. Ai! Como exorcizar demônios? Uma técnica muito requerida, principalmente pelos padres que nasceram entre 2007 a 2050. Na aula de hoje, a primeira coisa que vamos precisar é de um demônio que possa ser exorcizado. Mas caso você não tenha um demônio, dois também servem. Por último, mas não menos importante, também vamos precisar de uma grande e suculenta pedra de cra... Uma pedra abençoada, é claro. Filho da p... Lembrando que essa pedra pode ser facilmente encontrada aqui no telhado da catedral... Aqui nos telhados da catedral, sem muitas dificuldades. Agora basta infundir essa sua massa bosta a nível 10... E você será capaz de exorcizar qualquer demônio que aparecer na sua frente. Então é isso. Muito obrigado pela presença. O segredo para derrotar os Demon Princes na verdade era bem simples. É só não tomar os ataques que me dão IK. Os ataques normais em si não davam tanto dano assim, mas tinham alguns ataques em específico que simplesmente me matavam full life. E eu dependia 100% de braseiros para poder tancar algumas coisas. E o mais foda de tudo é que esse merda ainda aplicava Toxic, mano. Toxic. Câncer 2 HIV Deluxe. Toxic é um evento bem raro dentro do jogo. E caso você não esteja familiarizado, é quase a mesma coisa que o status de envenenamento. A única diferença é que dá muito mais dano e demora uma eternidade para passar. Então o resumo do guia rápido e fácil de Deus Vult para derrotar os Demon Princes... É não ser intoxicado e não tomar insta-kill. O resto nós diz em hora. O peito do carinho está na ponta e chamou o nome assim. Vem na internet e vídeos do carinho do Espírito. No lado de vários homens, encolhendo bastante espelho. Vem na bomba e se enxeram na porta de razão e se tachando. Vem na internet e vídeos do carinho do Espírito. Vocês aí que perguntam o porquê que os vídeos demoram tanto tempo para ficarem prontos, reparem pela minha voz que eu estou rouco há três dias. É por isso que eu... Mano, só para vocês terem ideia, eu vou pegar um áudio aqui de como é que estava a minha voz hoje cedo. Mas enfim, começou um bom trabalhador e eu quero que esse vídeo saia logo. Eu vou narrar rouco mesmo e eu quero que se foda. Agora que finalmente derrotamos os Demon Princes, nós vamos para essa cutscene onde vem três mendigos do Brás pedir dinheiro para nós. E após negarmos, eles ficam putos, pegam nós pelo braço e larga lá no Rio de Janeiro, onde somos mortos a tiros. Viadas xenofóbicas à parte, esta é a Ringed City, a área que dá nome a esta DLC maravilhosa. Uma pena que nós não somos muito bem recebidos pelos cariocas moradores da Ringed City que começam a nos atirar flechas e nos matam. Acontece que esses bichos desgraçados que atiram flecha na gente são na verdade invocações espectrais feitas por esse gigante arrombado. E eu não matei, sabe por quê? Porque esse bosta respalda. E como eu quero evitar a fadiga e preservar um pouco de sanidade mental que ainda me resta, eu acho melhor eu não perder meu tempo com esse tipo de coisa não. Mas não pensem que é fácil, eu sei que do jeito que eu vou narrando o vídeo parece meio resumido, mas é só pisar o pé na Ringed City que coisas bizarras começam a acontecer. Cidade Anelada. Sabe por que ela recebe esse nome? Porque todas as mulheres dessa cidade estão... Com essa área aqui não tem muito o que falar, é só tomar cover. Cara, pelo amor de Deus, eu tenho família. Sem comentários. Sem comentários. Não dá, não dá, não dá... Agora vamos fazer questline, um momento de questline. O único deus que eu conheço é Deusvult, vadia. Ok, como Deusvult não é uma opção, o segundo deus. Ai meu caralho! Após não conseguir iniciar a questline da She-Ra e tomar um apavoro pra esse gordo filho da puta, nós finalmente conseguimos deixar a Ringed City após encontrarmos esses cavaleiros fodões e essas cópias baratas da minha pessoa, e então finalmente começamos a exploração nas partes mais obscuras da DLC. Mas quem jogou sabe que essa DLC é uma desgraça, tudo dá muito dano, tudo tem muita vida, e se você não tiver num nível muito elevado você vai sofrer bastante. E essa porra de Deusvult não consegue nem dar sete ataques seguidos sem acabar com toda a estâmina, então sem condições de eu explorar essa merda. O único problema é que quando prosseguimos diretamente no caminho principal da DLC, somos surpreendidos com a presença desse... Ah, vocês já sabem quem é. Midoca. Vem Midoca, vem apanhar. Ai, velho, mas esse medir demora pra morrer, cara. Na beiradinha. Eita porra, tá maluco? Ele é um loisco. Agora toma, ó, da bochechinha. E após derrotarmos, entre muitas aspas, o medir, nós finalmente podemos prosseguir na história da DLC. E como fazia bastante tempo que eu não tinha jogado a Ringed City, eu meio que me embananei um pouquinho e acabei errando o caminho principal. Então como vocês devem estar vendo aí na tela, eu tô zanzando indo pra puta que pariu nos lugares nada a ver. O que? Traje do que? Ah, o traje do... do... do Halflight. Fica aqui. E aqui nós... Eu não fe... Vai se fuder... Eu irei voltar aqui em breve e... De verdade mesmo, não vai ser bonito. Assim que derrotamos o medir na ponte, ele cai pras profundezas do abismo e nós nos aproximamos do nosso próximo desafio aqui na DLC. Sendo este, por sua vez, Halflight. O lança da igreja. E eu já vou começar a falar mal desse boss porque eu acho ele uma merda. Bom, pelo histórico aqui do canal, vocês já devem saber muito bem que eu odeio imensamente bosses duplos. Mas vocês querem saber o que eu odeio mais do que bosses duplos? Isso mesmo, bosses NPC. Agora imagine um cenário hipotético onde existissem bosses NPCs duplos. Pois é, a From Software fez isso aqui. E aqui também. É muito comum nos seus likes a gente encontrar NPCs hostis. Eles são um tipo de inimigos únicos dentro do jogo. Eles não são tão simples quanto os inimigos normais, mas também não são tão complexos quanto os bosses. Além disso, eles simulam muito bem como é o combate PVP online. Então mesmo o pessoal que joga Dark Souls offline vai sentir aquele gostinho de PVP. Sendo assim, inimigos NPCs até que são legais. O único problema é quando eles tentam enfiar esses merdas como bosses. Aí sim fica zoado. Como já é meio padrão From Software meter boss NPC em todas as DLCs. Eu nem fiquei tão surpreso quando eu enfrentei o Halflight pela primeira vez. Até porque é meio difícil se surpreender depois disso aqui. Depois disso aqui que tá aparecendo na tela agora, vocês estão vendo. Mas só um breve resumo de como é a luta. Basicamente você entra dentro da sala, tem um desses gigantes arrombados que fazem invocações. Fala um monte de grosa na tua cara, invoca o NPC que sinceramente eu vou evitar fazer comentário sobre. E após a invocação ele simplesmente se desintegra. É isso a Boradali, hashtag fogo nos racistas. E depois que a gente derrota esse cara da Ku Klux Klan, brota quem? Isso mesmo. Ele em pessoa, o loló da igreja. Mais conhecido como Halflight. Em português traduziram o nome dele pra meia luz. E esse arrombado, além de ficar spamando essas lanças de luz que caem do céu, ele spama também a weapon art da katana do Midir. Meu Deus, que bagulho chato, cara. Basicamente a weapon art dessa katana consiste em duas formas. A primeira, onde ele dá esse rajadão de cortes. E a segunda, onde ele dá esse porradão frontal que cria um feixe de chamas que sai queimando tudo em linha reta. Ambas as formas dão muito dano e podem te matar com facilidade. E ambas as formas ele pode spamar quantas vezes ele quiser. Ou seja, ele pode fazer uma vez só, ou ele pode fazer 50 mil vezes e pau no seu cu. E o pior de tudo é que como os NPCs possuem basicamente a mesma movimentação que o jogador. Eles podem rolar os seus ataques com direito a iframes. O que torna a luta ainda mais desesperadora. E não só isso, mas ainda quando estamos enfrentando o nosso humano luz sobre dois. Mais um destes NPCs guardiões da pintura kkk são invocados. E eles podem castar milagres. Então, no geral, é uma luta bem merda. Mas... Após derrotar o Midir, você consegue entrar na covenante dos lanças da igreja. Te dando a possibilidade de ser invocado na arena da luta no lugar desses mandos de NPC de merda. Ou seja, quando você estiver com essa covenante equipada. Assim que alguém iniciar a luta contra o Half-Life. Você será invocado e terá que enfrentar o jogador como se você fosse o boss. Foda, né? Pois é. É. Mas a gente tá no modo offline, então foda-se. E no mais é isso. Não tem muito o que comentar sobre essa luta. É só uma luta sem graça contra três NPCs. E depois de algumas mortes, nós finalmente conseguimos derrotar a radiação eletromagnética luminosa multiplicada por meio. Ah, e só um fato curioso que não tem nada a ver com a luta, mas tá ligado? Os Dringer Knights, então, eles respiram. E uma outra parada que eu descobri enquanto tava fazendo algumas filmagens com a câmera livre. É que tem a porra do Midir aqui. Nesse spot, em frente à igreja do Half-Life, a gente encontra um fucking Midir aqui parado. E realmente eu fiquei encucado, tá ligado? Porque caralhos, tem um Midir aqui. Sendo que esse Midir não aparece quando você joga o jogo normalmente. E só depois que eu fui descobrir que esse Midir é o mesmo Midir que você enfrenta na ponte. Ele sai de lá, dá toda uma volta e chega voando cuspindo fogo e para na ponte pra você enfrentar ele. Tanto é que após a sua derrota na ponte, ele não aparece mais ali. E o que essa informação vai fazer de diferença na sua vida, eu não faço a mínima ideia. Mas prosseguindo em nossa saga, nós derrotamos o Half-Life. E então nós prosseguimos para onde está a Filianor. Uma das filhas de Gwyn, que está adormecida em um feitiço eterno. Many of us are by the fire, forsaken. I speak of thine kind, and mine. Behold this city. We are kindred, but like two eyes which gaze upon the other. Fear not the dark, my friend. And let the feast begin. Essa parte da lore é um pouco complexa, então eu vou tentar não me estender muito. Mas basicamente Gwyn fez a cidade anelada do zero, como uma forma de isolar aquilo que ele mais temia, a escuridão. Basicamente, na lore de Dark Souls, todos os seres humanos são derivados da escuridão. A alma do pigmeu furtivo, que foi dividida em milhões de fragmentos que deram origem não somente aos seres humanos, mas também a toda a escuridão proveniente no mundo. Gwyn, o deus da luz, não conseguia controlar as trevas e também não conseguia destruí-las, pois tinha medo de ser consumido. Ele ficou tão cagado de medo que criou um campo de concentração e jogou tudo aquilo que viesse das trevas lá dentro. E não, isso não foi uma piada. Isso é literalmente o que o Gwyn faz. É exatamente o que a lore descreve pra gente. Então, só pra resumir essa merda toda, o Gwyn dá uma de ditador maluco, cria uma espécie de lixão pra mandar tudo aquilo que tiver isso aqui de vínculo com as trevas e fica lá no seu reino fodástico com o seu povo da luz. Não só isso, mas Gwyn também resolveu presentear, entre aspas, todos os seres humanos, dando a eles essa marca negra bordada em chamas, também conhecida como Darkseid. A gente consegue ver essa marca estampada no peito dos Ringed Knights. E não só isso, mas também o nosso personagem tem essa maldição, quando a gente vai no inventário e vê aqui a marca das trevas, que consomem todas as nossas almas pra fazer a gente voltar pra fogueira. Mas não pense que o plano do Gwyn acabou por aí não, mano. Depois que ele juntou todas as trevas e mandou para Ringed City para que ficassem isolados, ele resolveu também mandar uma de suas filhas, a Filianor. Basicamente, ele pensou que se ele mandasse uma das filhas dele, ninguém ia desconfiar que ele tava só querendo manter todo mundo em exílio. Então ele foi lá, mandou a filha dele e de brinde ainda deu um ovo místico que deixa ela presa num sono infinito e mantém a barreira temporal da Ringed City intacta eternamente. Quer dizer, eternamente não, vocês já vão entender o porquê. Mas é isso, no geral, o Gwyn era um filho da puta. Ao invés de tentar conviver em harmonia com as sombras, ele só resolveu segregar a porra toda e foda-se. E após derrotarmos o Half-Light, nós vamos de encontro a Filianor, que está dormindo em seu sono eterno, mantendo a cidade anelada exatamente do jeito que seu pai queria. Até que Deus Vult aparece da puta que pariu, bota a mão no ovo e foda-se, pau no cu de todo mundo. Assim que tocamos no ovo de Filianor, ela acorda e o feitiço é quebrado. E a partir daí, inúmeras teorias surgiram. E bom, não é por nada não, mas eu sou muito mais fã da teoria que diz que, na verdade, o ovo é um selo temporal. E faz total sentido. Quando a gente o quebra, a gente vai pro futuro e a gente vê tudo fudido e destroçado. Mas enfim, o ovão quebrou, vagabunda acordou e puta que pariu, onde caralho que eu tô? e puta que pariu, 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 Tenham sido feitas em 2023 Assim faz muito tempo Eu me recordo de uma tarde calorosa Onde eu tinha voltado da academia Parecia que eu ia morrer de calor De estar abafado que estava no meu quarto Dois amigos meus que faziam academia junto comigo Estavam me chamando pra beber Que nem um bando de filho da puta sem família Até porque era uma sexta-feira né Dia de feirinha noturna do Embu das Artes Mas eu não deixei a voz do Satanás me dominar E dei ouvidos somente a Deus Ou melhor, Deus Vult Tinha acabado de matar o Half-Life Estava ali em frente a Filianor morta, decomposta Na caminhão da luta contra o Gael E eis que performo minha primeira tentativa Contra o último boss dessa DLC E é aí que eu percebo Que talvez teria sido melhor de beber com meus amigos É mais do mesmo rapaziada O boss tem muita vida Eu dou pouco dano Ele me dá muito dano Só pra vocês terem ideia Ele me matava com literalmente dois ataques Pois é E eu não tinha muitos braseiros também Então é, tava na merda E como nada estava dando certo Eu resolvi tentar alguma coisa diferente Inclusive eu dou 5 segundos pra vocês tentarem Descobrir o que caralhos eu mudei Vamos lá Tempo na tela Isso mesmo, eu mudei a porra da infusão pra abençoada de novo Meu Deus, por que que eu fiz isso? Caso você nunca tenha jogado Dark Souls 3 Ou apenas não se lembre dessa infusão O que eu acho mais provável Já que ela é tão bosta que ninguém usa Essa infusão reduz um pouco o dano base da sua arma Faz com que ela escale levemente com fé Papo de maluco E o grande diferencial dessa aberração Você quer saber qual é? É que ela faz a sua vida se recuperar lentamente Mas é uma regeneração tão merda que não vale nem a pena Se eu tomar um litro de soro na veia Ele ficar me pingando uma gota por segundo Eu recupero mais vida do que com essa porra aí E não satisfeito com essa cura de bosta Eu fui atrás de um anel que tem exatamente o mesmo efeito Puta que pariu Basicamente a minha estratégia era estacar o máximo de regeneração que eu conseguisse Pra não precisar utilizar os gestos Caralho, mano Eu sou burro demais O pior de tudo é que eu insisti nessa burrice E quase matei o Gael com essa build horrorosa Inclusive até acho engraçado eu revendo aqui minhas gameplays Que é exatamente esse comentário que eu faço Ai, velho, eu não acredito na merda que eu fiz, velho Tipo, em trocar a infusão Não tá tendo como, velho Não tá tendo como Tipo, não tá regenerando nada de HP Tá uma das piores regenerações de HP que eu já vi na minha vida Olha isso aqui, ó Ó Olha o dano que eu tomei Olha como é que regenera Ah, não tá tão ruim não, na real Mas além da infusão A gente também tinha aqueles mesmos problemas de sempre Que vocês já sabem A minha massa tinha pouco range Fazendo com que eu errasse grande parte dos meus ataques E a minha baixa capacidade cognitiva Também era um fator extremamente agravante nessa luta Ah, eu apertei Ah, vou me matar então Ah, mano Meu Deus Eita bicho mentiroso da porra Eu tive que quebrar a cabeça até umas horas pra finalmente largar a mão dessa infusão de merda De verdade mesmo Eu literalmente só gastei Sousa à toa E aprecer a luta contra o Gael Algo que muitas pessoas comentaram nos vídeos anteriores e eu até agora nada Inclusive alguns de vocês já devem até saber o que é Peraí, 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 peraí Algo que muitas pessoas comentaram E eu até agora Nada Isso aqui Acho que agora eu mato o Gael E a minha baixa E aí Então é isso rapaziada, muito obrigado por terem assistido até aqui Eu sei que este não é o final que vocês esperavam Mas eu não estou mais em condições físicas e mentais de continuar este canal Eu jamais me esquecerei das grandes histórias que vivemos E das incríveis vitórias que conquistamos Muito obrigado por terem feito parte de tudo isso Vocês com certeza se tornaram a parte de mim também E vai ser um pouco difícil de deixar pra trás nesse momento Podem ficar tranquilos, eu não vou privar nem apagar nenhum dos vídeos E também me esforçarei ao máximo pra responder todo mundo que comentar aqui Mas sim, este é o final de uma grande trajetória Eu só achei bacana fazer esse último vídeo pra poder me despedir de vocês em grande estilo Novamente e pela última vez Muito obrigado por tudo E me desculpem Tudo que eu falei pelos últimos 50 segundos É mentira Eu não vou acabar assim dessa forma Vai tomar no cu Consolidação das leis trabalhistas Vou tomar no cu Pau no cu do INSS Pau no cu do Segundo Desemprego Que te obriga a ficar um ano trampando registrado Pau no cu do Sindicato Que desconta teu salário Pau no cu do RH E mais importante de tudo Pau no cu do Gael Vocês não tem noção Fiquei horas pra matar esse filho da puta Só pra vocês terem uma ideia Mais ou menos As gravações desse desafio Pesam em média ali uns 12 gigas E foram duas gravações só pra matar o Gael O pior de tudo é que eu tava indo super bem Na maioria das minhas tentativas eu conseguia chegar na fase 2 Mas eu confesso que depois dessa cena aqui Eu dei uma desanimada E quase desisti de matar ele Foram basicamente umas 3, 4 horas de gameplay Fora as tentativas que eu fiz no off E eu só não tava conseguindo matar esse fudido de jeito nenhum Mas mesmo tendo morrido pra ele faltando apenas um hit Algumas tentativas depois Eu finalmente consegui matar o Gael Assim encerrando de uma vez por todas A minha longa jornada Na presença de Deus Vult Eu vou gritar bem alto E assim Deus Vult conquistou o Brasil Graças a suas decisões burras Sua gameplay extremamente duvidosa Suas cordas vocais potentes E seu coração forte e perseverante Que o levaram a vitória Meus parabéns Deus Vult Seu merda do caralho E agora que tudo acabou Eu posso finalmente declarar em paz O fim desse canal É isso aí rapaziada Esse foi o vídeo Muito obrigado vocês aí que assistiram Vocês aí que chegaram até aqui Por favor considerem aí deixar o like Caso tenham gostado E comentem o que pode estar melhorando nos próximos vídeos Isso mesmo Você não ouviu errado Nos próximos vídeos O canal irá sim continuar Peço desculpas pelas piadas Inglórias e infames Que eu fiz referente ao suposto fim do canal Só explicando um pouquinho melhor Tá que eu acho que eu não consegui explicar muito bem No começo desse vídeo Eu arrumei um emprego Tá no começo desse ano Fui admitido no dia 15 de janeiro Como expert em interação bilíngue E pro produto meta Sim meta Facebook, Instagram Essas porra é tudo meta E caso vocês não saibam A jornada de um trabalhador CLT É um pouco conturbada Eu trabalho numa escala 5x2 Que até que é ok Mas eu trabalho mais de 8 horas por dia Se considerar o tempo de trajeto Eu fico mais ou menos umas 11 horas fora de casa E eu já tava me preparando Pra cursar teatro Caso vocês não saibam Eu sempre tive o sonho de ser dublador E com tantos objetivos Pra alcançar E tantas tarefas pra cumprir Eu meio que fiquei sem tempo Pra editar os vídeos aqui do canal Inclusive minha tropa Tô precisando pra caralho de ajuda Se alguém aí puder me ajudar Com essa questão da edição Eu pago Eu vou tá pagando vocês Eu só preciso realmente ali De alguém que possa me ajudar Pra tá aumentando pouca a frequência aqui do canal Eu pretendo continuar com vídeos longos Na verdade eu só vou fazer vídeos longos Eu não pretendo em hipótese alguma Lançar vídeos mais curtos Mas só explicando aqui rapidinho Pra não me estender muito no final Temos algumas novidades super bacanas Fiquem atentos Seja membro do canal ele está ativo E ele vai passar só por algumas mudanças Eu lembro que eu tinha muita vontade De fazer lives né Editando com os membros Assim eu mostrava os truques né E algumas estratégias que eu utilizava E pra ser sincero Eu ainda tenho essa vontade Eu gosto muito de ensinar outras pessoas A fazer o que eu faço O único problema É que fica um pouco difícil De alinhar o meu horário Com o horário dos membros Então pensando nisso Eu mudei o seja membro como um todo Basicamente o seja membro Ele tem dois níveis Um nível mais baratinho Caso você queira me ajudar ali É um valor de 7 reais E você terá acesso a estes benefícios aqui Que estão aparecendo na tela Já no nível 2 É um pouco mais caro Aí no valor de 30 Que eu fiz direcionado Exatamente pra aquele pessoal Que quer aprender a editar Que quer se profissionalizar um pouquinho Mas nisso Não que eu seja profissional Mas eu tô disposto a ensinar Tudo que eu sei E não somente voltado aí A edição de vídeo Mas também voltado Pra o YouTube como um todo E os benefícios são estes aí Que estão aparecendo na tela Neste exato momento Eu sei que eu tô falando Tudo de uma forma muito corrida Mas eu pretendo fazer um vídeo Depois explicando somente O seja membro E como é que vai funcionar Cada benefício E um outro assunto também Super importante Que eu preciso ser transparente com vocês E a respeito da vaquinha Do Playstation 4 Caso você não saiba Ou apenas não se lembre Há um tempo atrás A gente abriu uma vaquinha Pra arrecadar fundos Pra comprar um Playstation 4 E poder gravar vídeos De Bloodborne Bloodborne, né Não é mistério pra ninguém É um exclusivo da Sony Então ele só vai estar disponível Pra Playstation 4 Ou pra Playstation 5 Acontece que essa vaquinha Ela foi encerrada Eu não posso falar o motivo agora É um motivo muito bacana Vocês vão gostar E só pra manter a transparência E a confiança com vocês O valor que foi arrecadado na vaquinha Eu utilizei pra comprar Uma placa de captura A placa de captura Não é uma ferramenta obrigatória Porque o Playstation 4 Ele já meio que tem um sistema De gravação de tela Porém a placa de captura Grava com maior qualidade Ela também faz com que O arquivo fique salvo aqui no PC Então é uma mão na roda É simplesmente muito bom E por fim Algo que muitas pessoas Me perguntam e me pedem Mas Rex E as músicas Como é que vai ser Quando é que você vai postar Hoje mesmo Então fica ligado, porra E é isso Eu acho que eu não esqueci De mais nada, né Só isso mesmo que eu tinha pra falar Peraí Deixa eu só ver Se eu esqueci de mais alguma coisa É... Eu acho que eu não esqueci De nada, não E eu sigo contando esse cash Eu sigo com todo esse cash Eu sigo contando essa grana Eu sigo contando as vadia Que plantam no zap durante a semana Eu sigo sonhando com Rex Eu sigo sonhando com Rex Tô quase sempre na bad Mas eu sigo contando esse cash Eu sigo com todo esse cash Eu sigo contando essa grana Eu sigo contando as vadia Que plantam no zap durante a semana Eu sigo sonhando Sigo sonhando com Rex Tipo um MC da Leste Mesmo morto não me esquecem Sigo sonhando com Rex Sigo contando esse cash Tipo o MC da Leste Mas a verdade é que eu só tenho sonhado com ela no bagulho, tá ligado? Baby, cê sabe que eu te amo Perdoa os desenganos Eu vou ter pra ficar Pois então, baby Fizemos tantos planos Passaram-se os anos Não deixei de te amar Passaram-se os anos Passaram-se os anos Passaram-se os anos Obrigado.